Seguimos com a informação aqui no Balanço Geral, é o momento do seu direito na TV. Hoje a gente vai falar de um tema de extrema importância, a situação do direito em família nesse momento de pandemia. Por exemplo, a gente vai conversar agora com a advogada da família Denise Demer e eu já começo falando de uma situação que muita gente tem dúvida com relação à pensão alimentícia. Nesse momento, doutora, em que muitas pessoas perderam o emprego, que muitas pessoas não estão conseguindo visitar os filhos, como é que fica essa situação da pensão alimentícia? Uma boa tarde à senhora, muito obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, Danube, eu que agradeço o convite. Sim, estamos vivendo uma situação totalmente diferente, nova para todos e há necessidade de fazer ajustes. Em direito de família, especialmente, precisamos sempre conversar. Há mudanças, sim, em relação à pensão alimentícia, por exemplo. Nós temos muitos alimentantes, aquele que paga a pensão, que sofreu redução no seu salário ou até nesse momento sofre com desemprego. Quando há uma redução no salário, o bom senso conversa com a outra parte e o bom senso indica para que também haja uma redução nessa pensão, ainda que provisoriamente. É claro que se essas duas pessoas não conseguirem conversar, não chegaram a um acordo, nós vamos necessitar da interferência do judiciário. E aí quem vai definir isso é o juiz. Mas, repito, a palavra que eu acho que é a palavra de ordem nesse momento, de novo eu digo, especialmente em direito de família, que é o bom senso. Tentar conversar e ajustar a situação. Se aquele casal, por exemplo, estivesse ainda casado, seria aquele momento em que ambos sentariam e conversariam. Onde nós vamos cortar, o que nós vamos fazer para adequar essa nova realidade de um salário, às vezes, 20% menor, 50% menor. Mas, enfim, há necessidade de ajuste. Até porque, né, doutora, muitas pessoas perderam o emprego. A gente sabe que está um momento difícil aí para todo mundo, né? É um momento difícil para todo mundo, sim. E, por isso, o diálogo é que resolve. Na pergunta que tinhas comentado também, é a questão de... Há uma mudança em relação a essa pensão alimentícia e há também mudanças em relação à convivência entre esses filhos e esses pais. Pois é, como é que faz, nesse momento, a questão da convivência? Porque as crianças não têm aula, né? Estão em casa. E aí, muitas vezes, ah, o pai visitava toda quarta-feira, cada 15 dias. Como é que estão fazendo aí, nesse momento, em que a criança fica direto em casa? Isso. A gente tem recomendado que as pessoas tentem usar o modelo que é utilizado nas férias. Sabemos que as crianças não estão em férias. Elas estão com atividades dentro de casa, atividades escolares. Os pais também não estão em férias. Mas por que nós pensamos na ideia das férias? Porque lá há já uma divisão de tempo. Às vezes, 15 dias, uma semana. Então, o pai fica uma semana, a mãe fica uma semana. Tentar dividir esse tempo. Porque, muitas vezes, pai e mãe estão em trabalho remoto, estão em casa. As crianças estão 24 horas em casa. E é necessário dividir um pouco essa tarefa também de fazer as tarefas escolares com as crianças e conciliar isso com a vida profissional de pai e mãe. Então, a gente recomenda que esses pais, de novo, conversem e tentem ajustar horários e dias de modo que feche para as duas realidades, para as duas rotinas. Mas, claro, que nem sempre isso é possível. Quer ver um exemplo? O pai ou a mãe trabalham como médicos, eventualmente. E aí, eles estão muito expostos. E daí, nesse caso, não é interessante que a criança, talvez, permaneça com o pai ou com a mãe, né? Esse que está exposto, que apresenta um risco maior. Então, por conta da pandemia, nesse caso, a criança poderia ficar só com a mãe, né? Então, claro que, de novo, direito de família, cada caso é um caso. Mas, se os dois pais têm como ficar com a criança e há como fazer uma divisão, a gente tem sugerido. Vamos tentar seguir aquele modelo que já está lá previsto no acordo de convivência. Por exemplo, intercalando, ficando uma semana ou duas semanas, é o que normalmente se faz nas férias. É um período longo, ele já iniciou em março, nós já estamos em junho. Então, precisa, sim, haver ajustes para não sobrecarregar nem o pai nem a mãe. E também para a criança, efetivamente, dispor, desfrutar da companhia, tanto do pai como da mãe. Muito esclarecedor. Doutora, doutora Denise, muito obrigada pela entrevista, né? Acho que é a questão do bom senso. Nesse momento difícil aí para todo mundo, se a gente tiver bom senso, não precisa nem judicializar muitas coisas. A gente consegue resolver dentro de casa, né? Muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Um grande abraço à senhora. Eu que agradeço. Bom senso e orientação.